Moradores de Anápolis ainda contam prejuízos e tentam reconstruir o que foi destruído pelo temporal que atingiu a cidade no domingo. A chuva forte alagou ruas e casas e deixou estragos em várias partes da cidade. A dona Maria olha o muro caído, os tijolos quebrados e os pedaços de telha no chão com tristeza. A casa dela foi uma das atingidas pelo vento forte da chuva do último domingo. Ela viveu momentos de pânico. Eu falei assim, eu olhei fora e lavar umas vasilhas. Quando eu olhei, que eu vi tampar de chuva, que até então não deu um pingo de chuva, de repente veio a ventania. E assim, em questão de uns 15 segundos, foi derrubando muro, portão, padrão, telha da área, da casa. Várias casas foram atingidas no Parque São João, região sul de Anápolis. Os telhados de várias residências foram arrancados. A cobertura de zinco desse mercadinho ficou retorcida e foi parar no chão. Os postes de energia caíram e dezenas de árvores foram arrancadas. De acordo com a Defesa Civil, o temporal foi atípico. Não se registrava em Anápolis há muito tempo. É um local muito reduzido, onde teve um vento muito forte, com característica de vendaval muito forte mesmo e que acabou causando todos esses transtornos. Os fios que se soltaram dos postes ainda estão por aqui. De acordo com a Defesa Civil, Anápolis tem 21 pontos críticos, que são monitorados constantemente pela Defesa Civil. São áreas com riscos de alagamento, inundação e erosão. São monitoradas, inclusive por câmeras que nós temos aqui no município e também pelas visitas pontuais. Agora, situações como essa aqui tem toda a nossa atenção também, de toda a parte do secretariado da prefeitura, para a gente dar o atendimento às pessoas. Mas são situações bem esporádicas e que podem acontecer em qualquer região da cidade. Temporais podem causar tragédias. Dona Ana Paula carrega uma dor sem fim. Ela é a mãe de Talita Zambuja, de 28 anos, que morreu em outubro do ano passado. Um vazio dentro da gente, né? O coração parece que fica caçando um pedaço, né? Muito ruim. Talita estava num carro que foi engolido pela água do Córrego das Antas na noite de 23 de outubro de 2022. Quatro pessoas estavam no veículo. Um homem conseguiu sair a tempo e escapou. Mas duas mulheres e o motorista do carro foram levados pela força d'água. De acordo com testemunhas, o condutor teria tentado passar por uma rua que estava alagada na região central da cidade. Quando chove aqui, a enxorrada toma conta da rua. Eu não gosto nem de sair nem de fora. Por quê? Ah, porque... Lembra, né? Lembra, lembra que essa água levou minha filha. Em temporais, a recomendação é nunca atravessar um trecho com alagamento. E a população precisa buscar abrigo seguro. Não se abrigar debaixo de árvores, marquises, essas marquises de propaganda também. Procurem um local seguro.